Você sabia que os mortos continuam se mexendo, mesmo passando-se vários meses após a morte? O quê? Como assim? É isso mesmo que eu falei, então fica comigo aqui que eu vou te explicar essa história direitinho. Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo e seja bem-vindo ao canal Curiosidades com Tenório Júnior. Em 2019, alguns pesquisadores australianos descobriram que os cadáveres continuam se mexendo após a morte. A pesquisadora australiana Alison Wilson monitorou por 17 meses um corpo que era filmado a cada 30 minutos. E as imagens mostraram que o braço do cadáver estava se movendo significativamente. Ao ponto de que os braços estavam próximos ao corpo e terminaram afastados do corpo. E os pesquisadores chegaram à conclusão de que os movimentos se relacionam ao processo de decomposição. À medida que os ligamentos vão secando e o corpo vai se mumificando, há alguns espasmos que fazem com que o corpo se movimente. Os pesquisadores já esperavam alguma movimentação do corpo durante o primeiro estágio da decomposição, mas eles não esperavam que essa movimentação fosse acontecer durante todos os meses da observação. Isso impressionou os pesquisadores e acendeu um alerta que pode mudar a ciência forense. Isso porque a descoberta que os corpos se movimentam pode alterar a forma como os cientistas interpretam as cenas de crimes. Principalmente quando os corpos são descobertos depois de algum tempo. Até então, os especialistas forenses presumiam que a posição em que o corpo foi encontrado era a mesma da hora da morte. Exceto nos casos em que haviam evidências de que o corpo fosse movido. E de acordo com a pesquisadora, esse estudo será muito importante para ajudar na aplicação da lei e em desvendar desastres. Gostou do vídeo? Se gostou já comenta aqui embaixo, deixa aquele like, se inscreve no canal e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.